O verdadeiro amor, a cor dessa cidade sou eu. Na verdade, eu já nasci brasileira, comprometida, e acredito que seja porque eu sou filha de assistente social. Então a minha casa sempre esteve aberta. E respeitar as pessoas era algo já do nosso coração, da nossa afetividade. Então não dá nem para distinguir gente. Gente não tem padrão. Então cada diferença enriquece esse mundo. Então isso foi o que me fez trabalhar na minha arte para reforçar o meu povo brasileiro. E talvez tenha sido também o fato de eu ter me casado com uma luta, dito para o mundo isso, viver como uma mulher e fazer com que as pessoas aceitem com mais naturalidade as relações não afetivas que tenham me convidado para estar aqui nesse fórum. Fiquei muito feliz, dou os parabéns pela iniciativa que veio do governo e que abraça a ONGs e toda a sociedade civil, não só no Brasil, mas de 91 países, o que é uma incrível, uma união importantíssima. Acho de extrema importância que nesse momento que o Brasil vai sediar dois grandes eventos de esporte, vejam que nós também estamos preocupados com o dia a dia, com os direitos humanos e com as questões fundamentais para que todos os brasileiros tenham seus direitos garantidos, que tenham saúde, educação e muito mais do que isso, que tenham o direito de ser o que são e serem respeitados em suas questões culturais, em suas questões étnicas, como a gente tem os quilombolas e os indígenas. Nós vivemos numa sociedade de uma natureza humana extremamente rica e espetacular, colorida como as cores do arco-íris, que fala dessa diversidade. Que bom que nós estamos juntos e somos tão diferentes, falando de igualdade, de equidade e de equivalência de direitos. E isso vai ser necessário enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos vivendo nesse planeta. O Brasil dá um exemplo e eu estou com vocês, para o que der e vier.